Doutor Pericles O trabalho vai continuar na sede e no interior Iguaí, o sucessor de Rony já chegou O cara é bom, é competente, honesto e trabalhador Todo mundo conhece, é um homem de valor Em todo canto da cidade, quem conhece não esquece É Doutor Pericles Faz o sinal da mãozinha, faz o sinal da mãozinha É Doutor Pericles O time tá escalado e o doutor é competente É Doutor Pericles Nos quatro cantos da cidade, quem conhece não esquece É Doutor Pericles Faz o sinal da mãozinha, faz o sinal da mãozinha É isso aí, Iguaí Doutor Pericles e Ranufo É fidelidade e compromisso O trabalho vai continuar na sede e no interior Iguaí, o sucessor de Rony já chegou O cara é bom, é competente, honesto e trabalhador Todo mundo conhece, é um homem de valor Só em todo canto da cidade, quem conhece não esquece É Doutor Pericles Olha o sinal da mãozinha É Doutor Pericles, é Doutor Pericles O time tá escalado e o doutor é competente É Doutor Pericles É Doutor Pericles É Doutor Pericles Nos quatro cantos da cidade, quem conhece não esquece É Doutor Pericles É Doutor Pericles É Doutor Pericles É Doutor Pericles Faz o sinal da mãozinha, faz o sinal da mãozinha O time do povo tá escalado O Doutor é competente É isso aí, Iguaí É isso aí, Iguaí Joga a mãozinha pra cima, todos vocês Joga a mãozinha pra cima Alegria, alegria, alegria Doutor Pericles chegou É Doutor Pericles e Ranufo É o 55 Tchau, 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 tchau Aqui chegando de novo, tô no meio do povo Esse é meu prefeitão Aqui só tem alegria O Doutor é correria, cuida da população O homem é competente, Iguaí segue em frente E ele anima a galera É o 55 de novo, é o time do povo Iguaí te espera O povo todo pulando O povo todo gritando Doutor Pericles que é bom 55 de novo, tá na boca do povo Doutor Pericles que é bom O povo todo pulando O povo todo gritando Doutor Pericles que é bom O povo tá animado O cara tá disparado É Doutor Pericles que é bom O time tá escalado O time tá escalado, Iguaí É Doutor Pericles e Ranufo É 55 Vem, vem, vem Aqui chegando de novo, tô no meio do povo Esse é meu prefeitão Aqui só tem alegria O Doutor é correria, cuida da população O homem é competente, Iguaí segue em frente E ele anima a galera É o 55 de novo, é o time do povo Iguaí te espera O povo todo pulando O povo todo gritando Doutor Pericles que é bom 55 de novo, tá na boca do povo Doutor Pericles que é bom O povo todo pulando O povo todo gritando Doutor Pericles que é bom O povo tá animado O cara tá disparado É Doutor Pericles que é bom O homem é competente, Iguaí segue em frente E ele anima a galera É o 55 de novo, é o time do povo Iguaí te espera O povo todo pulando O povo todo gritando Doutor Pericles que é bom 55 de novo, tá na boca do povo Doutor Pericles que é bom O povo todo pulando O povo todo gritando Doutor Pericles que é bom O povo tá animado O cara tá disparado É Doutor Pericles que é bom O povo todo pulando O povo todo gritando É Doutor Pericles que é bom 55 estourado O povo todo animado Doutor Pericles que é bom O povo todo pulando O povo todo gritando Doutor Pericles que é bom O povo todo pulando O povo todo pulando O povo todo limado O cara tá disparado O povo todo pulando Doutor Pericles que é bom É 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 Doutor Pericles que é bom Aqui chegando de novo, tô no meio do povo, esse é meu prefeitão Aqui só tem alegria, o doutor é correria, cuida da população O homem é competente, Iguaí segue em frente e ele anima a galera É o 55 de novo, é o time do povo, Iguaí te espera O povo todo pulando, o povo todo gritando, doutor Péricles que é bom 55 de novo, tá na boca do povo, doutor Péricles que é bom O povo todo pulando, o povo todo gritando, doutor Péricles que é bom O povo não tá animado, o cara tá disparado, é doutor Péricles que é bom O time tá escalado, Iguaí, é doutor Péricles e Ranufo, é 55 Vem, vem, vem Aqui chegando de novo, tô no meio do povo, esse é meu prefeitão Aqui só tem alegria, o doutor é correria, cuida da população O homem é competente, Iguaí segue em frente e ele anima a galera É o 55 de novo, é o time do povo, Iguaí te espera